Música Quem não gosta daquele cheirinho de pão saindo do forno? Ele pertence ao grupo das chamadas comidas comfort food, ou comidas afetivas, e costuma despertar memórias de infância. Mas quer saber por que estamos falando de pão no debate virtual de hoje? É que durante a pandemia, uma das principais buscas feitas no Google foi exatamente como fazer pães. A panificação caseira, ou seja, fazer pão em casa, virou moda no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, seja como hobby ou como negócio. No debate virtual de hoje, vamos conhecer a história de duas mulheres que se arriscaram nesse universo e não pensam mais em parar. Flávia Tenório, que é assessora de imprensa. Bem-vinda, Flávia. E também Bel Brasa, que é chefe de cozinha. Bem-vinda, Bel. Para começar, meninas, eu vou pedir para vocês explicarem para a gente como começou essa ideia, de onde veio essa ideia de vocês entrarem nesse universo da panificação. Eu vou começar com a Flávia. Flávia, durante a pandemia a gente viu muita gente mudando de área, né? Buscando uma alternativa a esse momento diferente que a gente está vivendo. Você é assessora de imprensa. O que aconteceu durante a pandemia para você começar a fazer pão? Foi por conta da queda do número de clientes ou teve outro motivo aí? Então, o fazer do pão sempre foi presente por conta da escola da Mara Fernanda. A Mara Fernanda, ela estuda numa escola Waldorf. E o fazer do pão faz parte de toda a metodologia, de toda uma conexão que essa metodologia implementa na vida das crianças, tem muita simbologia. Então, quando começou a pandemia, e eu que estava trabalhando bastante com cultura, os projetos diminuíram muito na agência que eu coordeno. E aí, eu comecei a fazer de uma forma muito lúdica, muito despretensiosa. E aí, a Mara Fernanda deu a ideia. Poxa, mamãe, vamos fazer isso para vender. A Mara Fernanda, ela tem um perfil bem empreendedor. Ela já tem essa coisa das bijuterias e tudo mais. Aí, ela deu a ideia. E tudo bem, vamos. E aí, a gente começou a fazer. E aí, surgiu o nome da marca, criada por ela, Maria Fifi Panis. E aí, a gente começou a fazer o pão de fermentação natural. Fizemos o Levan a partir do zero. Entendemos essa alquimia de criar o Levan. E começamos a estudar, começamos a ver lives e se embrenhar nesse contexto. Os familiares começaram a comprar, os amigos começaram a comprar. E aí, a coisa foi ficando mais séria. E a gente, na pandemia, que se estende até hoje, mas em modo batado especificamente, a gente fazia de duas a três fornadas por semana. Então, a gente começou a ter um fluxo bem interessante. A realidade hoje mudou um pouco. Mas, assim, como você mesmo falou, a gente não quer parar de fazer os pães porque já está num lugar afetivo. O fazer do pão nos dá muito amor, muito comprometimento. Tem clientes que só comem os nossos pães por questões de saúde, porque a gente usa uma farinha orgânica que vem de Goiás, uma farinha muito especial. Então, tem todos os cuidados que os pães feitos de uma forma mais industrializada, mais comercial, não tem. E a gente tem tudo cuidado com a limpeza e tudo mais, mas é um pão feito na nossa cozinha de casa. Isso daí é bem claro. Isso é muito legal. A gente vê essa mudança também no comportamento do consumidor durante a pandemia. o que as pessoas estão buscando, mais saúde, esses conteúdos mais, esses produtos mais artesanais. Então, isso é bem bacana. Maria Fernanda, quer dizer que a ideia foi sua? Conta para a gente de onde veio essa ideia. A ideia é que, quando eu fazia uma emócrita em casa, porque eu não era presencial, o professor mandava a gente fazer pão. Aí, eu dei essa ideia para a minha mãe, porque eu achei que seria muito legal que a gente estava fazendo pão. E você está vestida igual o chefe? Você gosta de fazer pão? Você gosta desse momento que você tem com a sua mãe? Sim. Legal. O que você gosta mais? Na fabricação de pães? É. O que chama mais sua atenção? O que você fica mais animada para fazer? Colocar os ingredientes em tempo. Ah, deve ser muito bom mesmo. Vamos falar agora com a Bel. Bel, a Maria Fernanda está vestida de chefe e a gente tem aqui uma chefe de cozinha com a gente. A gente sabe que, durante a pandemia, também foi difícil para quem trabalha em restaurante, para quem trabalha com a culinária, mudou muita coisa, os restaurantes fecharam. Como que você entrou nesse mundo da panificação, Bel? Então, justamente, durante a pandemia, bem no início dela, no final de 2019, em 2020, eu saí de um restaurante e fez durante um ano parada em casa. Então, esses questionamentos que a gente fez, como de preparar, como lidar com esse novo normal, dentro do nosso cotidiano, do nosso totalmente. E aí, foi o que você falou na entrevista, começou a surgir aquele interesse, aquela busca por fazer algo dentro da minha cozinha, que eu, justamente, funcionasse, e que eu tivesse uma boa saída. Eu já pedi dinheiro, eu pedi dinheiro. Então, sempre gostei de trabalhar com o pão. Já tive esse primeiro contato, esse restaurante, com a alimentação natural, mas nunca tinha trabalhado de fato, manipulado, o ulefão, e atendido essa história toda. Então, em casa, através de lives, como a Flávia ficou, comecei a ajustar essa curiosidade e comecei a fazer vários testes. Também fiz o meu ulefão de zero, o estágio de presento. Então, hoje, ele, inclusive, semana passada, completou um ano sendo vivo na minha geladeira. Consegui, através de pequenas fornadas, atrair os amigos, que são os meus primeiros clientes da família. Quando eu fui ver, eu já estava fornecendo, fazendo parcerias com outras pessoas, e até hoje, graças a Deus, consegui uma força como mercado de trabalho, mas toda semana tem a formada certa. E, além dos fãs, uma coisa que a galera gosta, são focadas em alimentação natural. Então, atualmente, o foco maior dos meus clientes são meus focados. que você conseguiu, Bel, nesse período, porque tem essa preocupação, né? Muita gente perdeu o emprego durante a pandemia, aconteceu com muita gente o que aconteceu com você, as pessoas precisaram ser resilientes, se adaptar, fazer outras coisas. Você ainda ficou nesse mesmo nicho da gastronomia, mas o pão realmente foi essencial, a fabricação de pães foi essencial para você conseguir pagar as contas. Ele deu conta disso? Como foi a história? Claro, com certeza. No início, até o chegado, meu primeiro pão ter feito, né? Para venda, eu tirei várias jornadas, errei várias matas, tolei vários pães, é normal, né? Até você conseguir adaptar a sua cozinha, a temperatura do forno, entender como funciona essa alimentação. Tem seis estados dentro de uma sala, de um curso, entendendo na prática como funciona. Gastei muito dinheiro por farinha de ciclo, até acertar qual seria farinha de ciclo ideal. E eu moro na Baixa da Fluminense, então, uma região mais quente, onde o meu levo cresce mais rápido. Então, até você adaptar todo o seu dia a dia, né? E fazer com que você comece a ter essa dificilidade, essas vendas, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu, né? comer da hoje. Que bom, Bel. E, Flávia, vocês também viram esse resultado do ponto de vista financeiro, econômico? Ajudou a pagar as contas nesse período mais conturbado? O pão está no lugar de ancoramento, né? De uma comida de base, de um fortalecimento espiritual, que foi muito importante nas nossas vidas, né? Esse momento de criar outras conexões. Então, esse lugar, para mim, foi o grande ganho e é o que se estende até hoje. Mas, sim, no início, quando foi março, abril do ano passado, eu passei por momentos muito frágeis, muito, e aqueles 50 reais daqueles dois pães que uma pessoa comprava, complementava, me deixava segura, me deixando acreditar, sabe? Porque eu sou uma mulher muito ativa, muito ativa. Então, não ter o que fazer, o projeto parado e você, sabe, tendo que olhar aquilo tudo e dar o tempo, né? Esperar, aprender a esperar, que é uma coisa que eu estou aprendendo. então, o pão, ele veio nesse lugar. Legal. E vai permanecer, né, Flávia? Você já deu essa palhinha para a gente no início, você pretende continuar, mesmo com um movimento maior na agência, você pretende continuar fazendo pão junto com a Maria Fernanda? Sim. Hoje, a gente faz uma fornada por semana e é de uma forma bem flexível e os clientes também entendem isso, né? Por exemplo, a fornada da semana passada, nós entregamos na sexta, se eu não me engano. É na sexta ou no sábado, não lembro. Agora, vou entregar no domingo. Tem vezes que eu entrego na sexta. Se eu viajo, aviso com antecedência. Então, eu tenho, é estar num lugar muito afetivo, mas, de fato, assim, eu não pretendo parar. Até porque eu faço, eu faço pra mim também. É o meu pão que a gente consome aqui. E eu amo, amo até demais. É um hobby, é difícil parar de comer, né, Flávia? A gente, quando gosta mesmo, e pão realmente é uma coisa, eu, pelo menos, adoro. Eu vou passar pra Bel agora também pra finalizar esse bloco. Bel, você também pretende continuar com o pão, mesmo com a vida voltando ao normal? Sim, com certeza. Eu pretendo continuar de não parar. A minha ideia é, né, ter o tempo, investir mais no instamento, ter uma maceira, porque ainda a minha produção é toda manual, não tenho maceira. Então, quero adaptar um pouco melhor, com certeza, crescer cada vez mais. Claro, né, precisamos sempre ter um lugar, né, essa questão da relação que a gente tem com o cliente, como a Flávia citou, deles entenderem essa necessidade que a gente tem hoje, todo o filho, de tirar uma porcada uma vez por semana, uma vez por semana, uma vez por semana, isso também é legal, porque a gente acaba criando vinhos, né, e eu até, geralmente, quando vou entregar os pães, eu mesmo fazendo entrega, eu coloco direitinhos, né, em palavras, que pão é coesia, que o pão reúne as pessoas rodando a mesa, né, tem, tem isso de, geralmente, em casa, eu moro sozinha, mas quando eu faço o pão pra minha mãe, ela monta a mesa e faz questão de ter todo mundo ali, então é muito gostoso de você poder proporcionar isso pra sua família, né, no ponto, nem se fez um café à tarde, acho isso muito bacana, então eu quero continuar assim, com certeza. Não, isso é muito legal, isso é uma coisa também que a pandemia trouxe, né, eu vou, a gente muda as relações também, valoriza coisas que às vezes com a vida corrida de antes a gente não valorizava. É isso, meninas, a gente vai fazer uma pausa rápida na nossa conversa, mas daqui a pouco estamos de volta pra saber mais sobre a produção de pães artesanais, o que não pode faltar na opinião das nossas convidadas pra receita dar certo, quanto tempo demora pro pão ficar pronto e muito mais, não sai daí! e muito mais Obrigado.